Oi pessoal, a receita de hoje meu marido aprendeu lá na Praça da Sé. Gente, isso aqui fica maravilhoso e eu quero saber como que é o nome dessa receita aí na sua cidade. Pra começar nós vamos precisar de 1 litro e 800 ml de leite e vamos colocar pra ferver, junto com dois vidrinhos de leite de coco. E já deixa eu te dar um recadinho, nossos vídeos estão sendo entregues pra todas as pessoas que estão interagindo com a nossa página, ou seja, comentando e compartilhando, porque assim o Facebook entende que você gosta dos nossos conteúdos. Então já faça a sua parte pra você não perder nenhum vídeo. Bom, aqui nós vamos deixar esse leite ferver e enquanto isso num bowl, nós vamos colocar 400 gramas de coco ralado e 500 gramas de goma de tapioca, ou então pode ser aquela tapioca granulada que dá super certo, fica top. Vamos adicionar também 395 gramas de leite condensado, ou seja, uma caixinha. E agora é só a gente mexer bem até virar uma farofinha. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como que ele fica. Tá vendo? Esse é o ponto. Bom, nosso leite ferveu, vamos despejar ele sobre a nossa massa. Vamos mexer e deixar ele hidratar. Gente, aqui hidratou em uns 10 minutinhos mais ou menos, mas você vai ver o ponto que fica pra você ter uma noção. Olha como ele fica. Bem hidratada, tá vendo? Nesse ponto já tá ótimo, a gente já pode prosseguir. Eu vou untar uma forma. Minha forma é antiaderente, mas já tô pondo um pouquinho mais de margarina pra não ter erro. Vamos colocar aqui o nosso bolo dentro de uma forma. Bem tranquilo, né pessoal? Agora é só a gente dar uma ajeitadinha. Eu vou colocar coco ralado por cima pra dar aquele tchan e levar pra geladeira por mais ou menos umas 2 horas. E eu já vou te mostrar como é que ficou. E eu já quero mandar um beijão muito especial pra Fátima de Belo Horizonte. Ela disse que está amando todas as nossas receitas. Beijão Fátima, que Deus também possa abençoar muito sua vida e te proteger aí, hein? E faça você também como a Fátima. Já deixa aí embaixo se você tá gostando das nossas receitas e de qual cidade você está vendo esse vídeo pra que eu possa te cumprimentar no próximo vídeo. Gente, olha como que ele fica super cremosão. Super fácil de retirar. E olha uma verdadeira delícia. E eu quero muito saber como é que chama essa receita aonde você mora. E já me diz aonde foi que você conheceu essa delícia. Vocês estão vendo que eu já tô colocando um up aqui de leite moça. Mas isso aqui é opcional, hein? Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado. E quero que realmente que vocês façam aí pra vocês comprovarem como é maravilhosa essa receita, hein? Depois me contem o que acharam. Essa foi a nossa receitinha. Deus abençoe cada um. E até amanhã. Tchau, tchau.